A nossa mochila já está preparada e a nossa viagem começa agora. A gente segue revelando alguns dos muitos encantos da região oeste da nossa Bahia. Uma cidade e muitas histórias e tradições. É a vez de São Félix do Coribe no Dendê. Uma gente que vive dia a dia escrevendo a sua história, plantando, como gosto de dizer, sementes de esperança. Na culinária típica, um peixinho delicioso, preparado com amor, temperos locais e muita irreverência. Maria é retada. É o povo aplaudiu, Maria. Além disso, passeio de barco pelo rio Corrente. Muita água de fartura, muita mata bem preservada. Fabricação de cachaça artesanal, artistas locais, muito artesanato, a vida na zona rural e a família Maleiro. Um pessoal que tem a arte no DNA. Agora, como de costume, você viaja sem nem levantar do sofá da sua sala. Vem, coloque o Dendê na mochila, vem pra Aratu e vamos viajar. Então, vem, coloque o Dendê na mochila, com a Matheus, boa sorte e vamos passear. Vem, coloque o Dendê na mochila, com a Matheus, boa sorte e vamos viajar. Se localize aí. A cidade de São Félix do Coribe está localizada na região oeste do estado da Bahia, a 860 quilômetros da capital do estado, Salvador. A ponte que liga os municípios de São Félix do Coribe e Santa Maria da Vitória carrega diariamente as muitas histórias contadas por esse pedaço de chão baiano. Aqui, com a companhia do Rio Corrente, todo dia é dia de aproveitar as paisagens únicas formadas pelo afluente. Uma cidade tranquila com seu clima interiorano e as muitas características de quem converge a vida urbana com a vida rural. E por falar em vida rural, ela será muito evidenciada no episódio de hoje. São muitas as tradições dessa gente forte por essência. O Dendê na mochila vai para seu primeiro e único intervalo comercial. São só dois minutos e na volta você confere tudo o que preparamos neste episódio pra lá de especial. Olhar concentrado e as mãos firmes, acostumadas com o domínio da tinta, do pincel e da tela, vai dando o compasso de mais uma obra de arte. Começamos o episódio de hoje na casa de Welton Rodrigues, pintor e artesão erradicado em São Félix do Coribe. Em sua casa, muitas obras espalhadas vão dando o resumo de como é seu cotidiano. Um costume que começou há muito tempo. Comecei a pintar em 2000. É aquela vontade, né? Porque eu já desenhava e no caso o desenho pra mim já tava ficando... Não tava mais alimentando a minha arte. Então comecei a pintar e gostei. E de lá pra cá vim conhecendo outros materiais, tipo sucata, trabalho muito com pneu, madeira. E desse jeito a gente, todo dia a gente se reconhece na arte, né? Busca coisa diferente, material diferente, ideias diferentes. Vivendo numa região tão cheia de potencialidades naturais, é impossível não beber da fonte de inspiração local. As paisagens de São Félix do Coribe, movimentações culturais e costumes de vida do semiárido, estão quase sempre emprestando peculiaridades aos seus trabalhos. Tem muitas paisagens do rio, do rio Corrente. A maioria delas é engraçada porque quem adquire é só quem mora fora. As pessoas, os baianos daqui, tanto São Félix quanto Santa Maria, que estão lá fora que adquirem o trabalho, levam mais, consomem mais ele. Inclusive agora eu estou representando a pedreira, com tons preto e branco. Então hoje a minha maior fonte aqui na região é o rio, o cerrado, essas casas rurais, que eu tenho feito bastante também. Só que 90% delas estão todas fora. Aqui mesmo a Ravindir trabalha até pra Maiano com essa temática do rio Corrente. 51 quilômetros de uma estrada não pavimentada nos trazem do centro de São Félix do Coribe até a comunidade de Alagoinhas, uma das mais afastadas do centro urbano. Por aqui a igreja, as casas simples, uma gente que vive dia a dia escrevendo a sua história, plantando, como gosto de dizer, sementes de esperança. E nós vamos a partir de agora mostrar pra você de casa algumas histórias. Destaque pra duas delas. Um com 63 anos de casado, outro com 68. Dizem que por aqui o amor tem vida longa. Será que Alagoinhas guarda algum segredo? E são esses segredos que com certeza ela guarda, que a gente conta pra vocês de casa a partir de agora. Por entre as ruas da comunidade, a síntese de uma vida sossegada. Aqui nem o tempo tem pressa de passar. E o que eu falei no início da nossa visita é uma realidade. Casamento aqui costuma durar muito. Seu Joaquim e Dona Maria têm 63 anos juntos. Já o casório do seu João Fagundes, 68. Uma realidade sonhada por muita gente e vivida por esses sertanejos de fibra e fé. Mas será que existe segredo pra isso acontecer? E a felicidade entre os casais? É diária? Tem briga? Tem alguma coisa assim? Pra mim é uma vida muito boa. Porque se não fosse boa, não estava junto mais não. A gente está casando hoje, acontece que com 15 dias já estão apartando. Gosto muito da minha família, considero ela. Recebi ela como minha legítima esposa e quero entregar a Deus esse compromisso que eu recebi. Antigamente os padres vinham, faziam todos os casamentos, batizados e tudo. E hoje quase não tem casamento. Se casar, casar já é junto. Quando a gente casou, foi lutando e coisa. E sempre respeitando. Então o segredo é ter respeito. É respeito, né? Respeito, ter união. Nós não brigamos não. Nós não brigamos não. Às vezes a gente discuta alguma coisinha, briga de amor e vai para lá que quando volta todos os dois alegrem e acabou a briga. A briga nossa é essa aí. Nunca briguemos não. Briguemos sim, teve um discutimento, mas besteira. Besteirinha. Besteirinha que de dia, de noite já está beleza. Já está beleza. 68 anos de casado, o senhor então é feliz com o casamento que tem? Sou feliz com o meu casamento. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus a família que eu tenho. Com toda honestidade. Que eu pego com Deus para a minha família que eu tenho. A família deles dá valor ao ex o tanto que eles me deram. E se tem forró, como tantos dizem, por aqui a trilha sonora que inspira a vida feliz é o tal do forró. Aquele de muita essência. O destaque vai para o João Batista de Souza, tocador de sanfone e cantor. E não é que até o apresentador resolveu ajudar dando voz à canção Esperando na Janela? Bom, agora é hora de falar de música no nosso programa. Quem está aqui do meu lado é o João Batista e sua sanfona de 120 baixos. Isso. Como é que está, João? Estamos aí na luta aí, né, cara? Na luta. Um dia a gente chega lá, né? Você me falou que desde 2007 você toca sanfona, né? Desde 2007, mas já nasci no meio da sanfona já. Seu pai, sanfoneiro. Meu pai é um dos grandes sanfoneiros da região aqui. Estou aí na luta aí, né? Já tenho o meu grupozinho aí. E você com o grupo de forró, você toca bastante aqui na região? A gente toca muito na região. Você falou comigo que você gosta de tocar vaquejada. Vaquejada. Forró de vaquejada. Canta um forró de vaquejada aí para a gente. Forró de vaquejada? Pode jogar o que você quiser. Pronto. Vamos lá então. Esse é o novo, é um pouco do novo forró da música de vaquejada. Mas que bebe da fonte de Seu Luiz, do Dominguinhos, do Nordestino. Com certeza. Nós fizemos um ensaiozinho aqui antes de Esperando na Janela. Vamos o refrão aqui? Vamos fazer também uma capela aqui. Bebeza? Vamos sim. Vamos jogar, jogamos. Por isso. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou, eu morro na casa dela, ai, ai, falar do meu amor. Por isso eu vou, eu morro pra ela, vai. Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Com aproximado 120 quilômetros de extensão, o Rio Corrente é um patrimônio do oeste da Bahia. Ao passar banhando e dividindo os municípios de São Félix do Coribe e Santa Maria da Vitória, deixa um pouco da essência colhida pelos cantos que passa e absorve pra si a energia tão ímpar do povo que vive nesta região. Chegamos ao município na época das chuvas, fato esse que justifica o porquê da coloração da água, que com sedimentos naturalmente trazidos pela enxurrada, apresenta o tom marrom como predominante. Geralmente por aqui a água é transparente, carregando um tom de verde bonito de se ver. Já estamos na embarcação de João Moreira dos Santos, marinheiro experiente, acostumado em navegar por aqui. Aos poucos vamos deixando as paisagens urbanas de lado e adentrando a uma realidade que impressiona pelo tom natural. São muitas árvores margeando o leito do rio. O tempo passa, a natureza segue dando o seu show e nós seguimos em frente para conhecer os paredões do Rio Corrente. Nesse ponto da nossa navegação nas águas do Rio Corrente, as nossas lentes ganham a companhia desse bonito monumento natural. É a Pedreira, que está a cerca de 5 quilômetros da sede dos municípios de São Félix do Coribe e Santa Maria da Vitória. Agora a nossa embarcação não está a mais do que 8 metros de distância dessa rocha que tem aproximados 12 metros de altura e que chama a atenção dos turistas de todas as partes do Brasil que vêm até aqui fotografar e não só ver esse monumento, mas também sentir a natureza preservada que rodeia as margens do Rio Corrente. Nesse ponto o rio já ganhou a água de muitos outros afluentes como o Rio Formoso, o Rio do Meio, o Rio Angical. E a nossa equipe segue cerca de 10 quilômetros rio acima para mostrar para você de casa um pouco das imagens do bonito encontro do Rio Formoso com o Rio Corrente. E agora a gente segue vendo imagens desse ponto tão bonito, tão famoso e que merece não só as nossas imagens, mas com certeza a sua fotografia quando vier conhecer esse pedacinho de Bahia. Me sente muito orgulho de ter isso aqui do município de São Félix, do Coribe e de Santa Maria da Vitória. É um lugar de muita importância para a gente. Aqui é um lugar onde a gente vem a trazer o turista para poder fazer os seus trabalhos de fotografia e levar para as suas cidades. É um lugar muito procurado. Tem muita água de fartura, muita mata bem preservada, entendeu? Como aí o Jotabazeiro, a Engazeira, a Arueira, a Abrauna, toda a mata nativa aí ainda. Então é um lugar bastante preservado, graças a Deus. E em nosso retorno, uma boa surpresa. Essa turma aí que rotineiramente vai para o Rio praticar diversos esportes náuticos. O do dia foi o caiaque. E eles são multiplicadores do potencial do afluente. Essa água maravilhosa que a gente tem, que é uma água limpa, pode se beber. Então tudo isso empresta para a gente, morador da cidade. E para os visitantes também que possam vir, vai poder desfrutar também desse momento que a gente tem aqui, dessa água, desses lugares. Muito bom. A gente usa o caiaque como para explorar, observar e contemplar a beleza. Posso citar várias cidades que a gente frequenta, desde Pirinópolis, uma bela cidade de tudo. E São Félix, tem belezas iguais até superior a essas regiões e ainda é pouco explorada. Por onde a água passa cortando seu leito, é inegável que as potencialidades de quem vive em suas margens se multiplicam. Irrigação, turismo, lazer, abastecimento. São Félix do Coribe e Santa Maria da Vitória são privilegiados por ter a companhia do Corrente. Ah, e o Corrente também é um privilegiado por todos os dias passar por aqui, fazer uma visita e seguir seu rumo até o encontro com o Rio São Francisco. Se localize aí no episódio de hoje, nossa equipe está viajando por São Félix do Coribe, no oeste da Bahia. Por aqui não faltam motivos para você seguir ligadinho no nosso Dendê, num canto do estado onde a natureza impressiona pela diversidade. Por entre instrumentos musicais, madeira e ferramentas, vive uma família que carrega a arte em sua rotina. Música, poesia e muita criatividade não faltam nessa morada, no mínimo diferente. Aqui na casa do Chico Maleiro, ele e sua família tocam a vida com a arte, o que é muito positivo. Um dos destaques são esses instrumentos aqui, feitos com a cabaça, que é essa madeira aqui do fundo, encontrada na região. Aqui, por exemplo, a gente tem esse violão que é utilizado nas cantorias de reis, nos ternos de reis, já estão mostrados aqui no nosso programa, em muitas das nossas passagens pelo Brasil. E o instrumento é extremamente confortável para se tocar, tem um encaixe bem bacana aqui no peito e vale com certeza uma canção. É um jeito criativo de ganhar a vida, fazer a arte, manter as tradições culturais cada vez mais fortes, sólidas, escrevendo o futuro, deixando marcas no presente e trazendo o passado para se contar nas histórias contadas por essa família. Música, o patriarca é esse aí, o famoso Chico Maleiro. Entre suas muitas habilidades, a construção de instrumentos musicais impressiona. Música, o que é 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 o que é. Por aqui, até saem aqueles mais tradicionais, porém Chico é ousado em suas criações e inova em formas, além de apostar em matérias-primas diferentes do habitual. Uma tradição familiar, herança vinda de berço A gente gostava de música aqui dos anos 80 E formamos um grupo musical E não tínhamos instrumentos para tocar Então eu como tinha habilidade na madeira Que também veio do meu pai Eu construí os nossos instrumentos do nosso grupo E daí então começou uma demanda até pelos instrumentos E até hoje eu não parei Porque a madeira no instrumento é o seguinte Para você tirar essa peça de um tronco Até você chegar a essa aqui Você tem que esperar o tempo da madeira Ela tem que ser acima de 5, 10 anos De secagem, de climatização E a partir disso você pode construir um instrumento com segurança Essa família cheia de histórias também carrega consigo muitas curiosidades Nos anos 60 e 70 Quando pouca gente tinha guarda-roupa em casa Seu Antônio, pai de Chico Ganhava a vida em São Félix do Coribe construindo malas A profissão virou referência no nome E logo depois, sobrenome Eles carregam no documento uma identificação que empresta muito orgulho à família E nessas muitas heranças Quem também carrega arte no DNA são os seus filhos Que desde muito jovens respiram esse ambiente cultural Bom, é um pouco diferente do comum, né? Porque aqui é uma casa também aberta a visitações Então a gente sempre está recebendo pessoas diferentes E ele faz esculturas e pinturas E eu puxei mais essa parte de pinturas Eu tenho algumas telas já E minha mãe, ela canta, né? E eu acabei herdando essa questão também Eu segui, no caso, a parte de mãe, né? Peguei também a parte do canto Que eu toco, faço voz e violão também E por parte de pai, eu peguei uma parte de escutor Que eu faço algumas miniaturas de ferro Com materiais recicláveis, rolamento Peguei também a parte de mexer com instrumento Eu faço reforma Já confeccionei também alguns instrumentos Pai artesão, filha pintora, filho cantor E você pensa que acabou? Não mesmo A Ana Helena, mãe e esposa Também é poetisa E agita o meio cultural da cidade Sempre trazendo movimentações Muito interessantes junto à comunidade Aqui, para o nosso programa Ela preparou uma poesia muito bonita Que faz homenagem a São Félix do Coribe O meu lugar é aqui Vendo corrente passar Ouvindo o canto dos pássaros Sentindo a felicidade de quem vive nesse lugar Eu vou ficar por aqui Na terra dos meus encantos Em São Félix do Coribe Onde reina a alegria e o amor por todo canto Nessa cidade encantada A vida corre serena A natureza é generosa A vida aqui vale a pena E depois da poesia Encerrando nossa visita na casa da família Todo mundo se juntou E fez o que mais sabe Cantar, encantar e impressionar Quero voar, 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 voar Quero ser livre pra cantar, cantar, cantar Se é bom viver em plena liberdade Eu não sei o que se prende um sabia É hora de voltar aos recantos rurais De São Félix do Coribe E seguir descobrindo as potencialidades vindas do campo Aqui na fazenda Cacimba A família vive reunida Pai, irmãos, todo mundo morando próximo E a produção agrícola Que garante o sustento O dia a dia Uma história que já é contada há 60 anos Nesse pedaço de chão de São Félix do Coribe A energia chegou a pouco mais de um ano e meio E fez com isso Acrescentar uma nova tecnologia Agora se produz cachaça, rapadura E o leite pode ser armazenado E vendido num preço melhor É o sertão se transformando E gente transformando o sertão O destaque daqui é a produção de cachaça Uma prática recente que já nasce Com o objetivo de dinamizar as receitas na fazenda E agregar valor à cana de açúcar plantada no lugar À frente do processo, o Enivan Que resumidamente nos explica Como é o seu dia a dia na linha de produção A cachaça é o seguinte A gente traz a cana Aí a gente moia aqui Como você está vendo aqui o engenho A gente põe a garapa naquele balde Que é o processo de fermentação Depois de 24 horas A gente põe no alambique Aí já estila Cachaça na mesa O segredo Principalmente é o higiene Que tem que ter A gente trabalha o máximo possível Fazendo a higiene E tudo que saiu lá Saiu uma cachaça já apurada Graças a Deus Eu estou feliz Espero que continue assim Daí para mais A tendência da gente é melhorar Aumentar a produção Manuel também está na rotina da produção Ao bater um papo com nossa equipe Fala do porquê da motivação De iniciar a fabricação do destilado Devido a estear De nossa área Que seja um semiárido Eu aproveitar duas coisas A palhada Que vem O resíduo da cana Para o animal Agora para ser uma boa cachaça Acho que depende de um produto Matéria-prima boa Que seria a cana Depois da cana vem a higiene E depois de tanto falar sobre cachaça A gente tem que experimentar Não é mesmo? Bom, e agora a gente chega no momento De experimentar Essa cachaça Ela O processo dela Durante o processo É incluída A madeira cerejeira O que dá uma coloração Um pouquinho diferente Para a pinga Você que nos assiste Sabe o quanto que eu gosto De apreciar uma cachaçinha E eu vou experimentar Essa aqui do seu manel Ofereço esse brinde Aqui para você de casa E a gente segue Pelos caminhos rurais De São Félix do Coribe Descobrindo um pouco mais Do que esse município tem Para compartilhar com você de casa Agora você me dá licença Que eu vou experimentar A minha marvada Feita aqui Na fazenda Cacimba No interior da cidade Já fomos na zona rural Tomar uma pinguinha Então a gente já vai se preparando Para um momento do programa Que não pode faltar É hora de comer E hoje uma comida muito especial Surubim Peixe muito típico Dessa região E a Maria Rodrigues Artista da cozinha Preparou logo de dois jeitos Muqueca e frito Segundo ela Para agradar Todos os paladares possíveis E falando em arte Na hora de cozinhar Ela e nosso produtor De externa chocolate Até bater um papo Enquanto a comida Não ficava pronta Desde quando eu tinha Doze, treze anos Que eu sei cozinhar O que eu sei Eu sei cozinhar Hoje E esse peixe E esse peixe que a senhora fez É o que? Esse aqui? Esse é surubim Não é não? Surubim É E essa usou o que? Ó Cebola, pimentão, tomate Açafrão Coentro seco E leite de coco E dendê E nessa panela aqui Essa panela aqui Óleo O óleo está aquecendo E agora eu vou empanar O peixe E vou colocar para fritar Tudo aqui é preparado Com muito carinho Os temperos são caseiros Vindos da roça Direto para a mesa E em meio a um ambiente Tão bom como esse Você já imagina, não é mesmo? Está chegando a hora De bater um papo E fazer o principal Experimentar todas as delícias Da culinária do dia Bom, e depois de você de casa Já ter acompanhado todo o preparo Nós chegamos à mesa Eu e Maria Maria e eu Oi, treinbão E aí? Vamos? Está tudo certinho? Ah, eu acho que sim Deu tudo certo, né? Até agora deu ótimo Está tudo beleza Vamos mostrar para o pessoal De casa, o chocolate Esse verdadeiro banquete Essa farofinha de bacon aqui Eu já comi metade Tinha outra vasilha dessa Eu comi tudo esperando o almoço Uma saladinha Um pirãozinho Um arroz branco Que peixe é esse aqui, Maria? Esse frito aqui é o quê? Tambaquinho E esse aqui? Surubim Tambaquinho e surubim Você gosta mais do tambaquinho Ou do surubim? Dos dois Dos dois, né? Dando frito ao cozido Lep Vai aí para dentro Tem quanto tempo já que você faz esse peixe? Um bocado de tempo Não tem dedo na mão para contar mais não? Tem não, já perdeu tudo E esse suco aqui é um suco verde Já tomou esse suco aqui já? Já Gosta? Gosto Tem o quê que vem? É kiwi? Kiwi e banana Kiwi, banana Marapuama Marapuama E guaraná E hortelã também E hortelã também É um suco clorofila Não é isso? Pois é, vivendo e aprendendo Nunca tinha tomado não Agora é o seguinte O pessoal de casa Principalmente a audiência sobe É um negócio assim esquisito Botou comida na mesa A audiência vai lá para cima Aí agora eu vou provar E vou dar a nota Você deixou sair primeiro? Não Não, você vai ficar aqui do meu lado Aqui, ó Grudado aqui comigo Pegar aqui logo esse pedaço Aqui, pegar um pedaço grande Logo, né? Porque tem muita gente ali Do jeito que esse pessoal Cheio, você não fica escondido não Pode vir pra cá Tá ali escondido também Deixa eu ver aqui Ixi, esse pedaço aqui tá muito grande O que tá importando? Foi ele Jogar uma pimentinha aqui também, né? É Vê aí como é que vai Vai falar que essa pimenta aqui Não tá ardendo, né? Fala pra mim, viu? Pronto, vamos aqui agora Pra prova dos nove, né? Vai O negócio seu é arrumado, né, Marinho? Só comer de novo aqui Só pra tirar a dúvida Ô, cão Vou comer do outro aqui, viu, Marinho? Toma Pra ver se a gente aprova Esse é tambaquinho, né? É Vamos agora Pra nota Nesse momento Treme assim, ó De nervoso Fica nervosa aí, Maria Pode tremer, Maria Treme, Maria Maria tremendo O apresentador tremendo A televisão da sua casa tremendo Treme, Maria Balança, Maria Maria tremendo E eu também tremendo Olha a tremedeira A colher treme junto também Até o surubim tá tremendo Aqui em cima dessa mesa A baía toda curiosa Pra saber qual a nota As pessoas perguntam Meu Deus, Matheus gostou? Matheus não gostou? Matheus aprovou? Matheus não aprovou? Vamos a nota, Maria Você tá nervosa, Maria? Não Fala que tá Não tô nem vermelha Mas fala que tá nervosa Você tá nervosa, Maria? Tô não Não dá pra combinar O negócio de ela Tô nervosa Pronto, aí pronto Você vê como as coisas Nesse programa é natural, né? Aqui não tem nada combinado As coisas aqui é de verdade Tô nervosa Tá nervosa? Não Pronto Pronto Então é isso que eu queria ouvir Ela não tá, mas ela tá O importante é isso Toca aqui Agora sim Nota 10, viu Maria? Você joga tudo no temperinho Obrigado Maria é retada Aí o povo aplaudiu, Maria Aê Sabe o que nós vamos fazer agora? Sim Nós vamos pedir licença Pessoal de casa Que nós vamos, ó Comer Comer e seguir desbravando os muitos caminhos de São Félix Revelando pra você de casa Um pouco mais desse pedacinho da nossa Bahia Agora uma rápida pausa pra conversar com você de casa Sobre interatividade Converse comigo, mande sua mensagem Eu vou ficar numa satisfação enorme De poder responder, de poder bater um papo com você Aceitando sempre as suas sugestões, opiniões e críticas Pra que o Dendê a cada semana seja um programa ainda melhor No Instagram, arroba Matheus Boa Sorte Instagram, arroba Matheus Boa Sorte No Facebook, é facebook.com.br barra Matheus Boa Sorte E se você quiser assistir esse ou rever outros episódios Basta acessar o nosso canal no Youtube Youtube.com.br barra Dendê na mochila Mande sua mensagem, converse comigo Agora a gente segue por esse pedacinho de Bahia Mostrando pra você de casa O que esse Brasil tem de melhor De volta à Zona Rural Vamos costurando as histórias do campo com as da cidade Agora, hora de conhecer um homem que impressiona pela força Vontade de trabalhar e pela idade Esse é seu Manoel Rodrigues E você de casa, arriscaria dar quantos anos pra ele? Pensou aí? Bom, eu arrisquei algo na casa dos 80 Porém, pra minha surpresa, errei e errei por muito Na verdade são 99 anos Quase um século de uma vida muito marcada Aqui do meu lado o seu Manoel Rodrigues da Cruz Nascido no dia 1º de janeiro de 1919 E a data dessa gravação Com 99 anos E eu tô aqui abismado, positivamente Com a força do senhor Porque o senhor pega numa enxada E se a gente deixasse, o senhor limpava esse quintalzinho aqui todo Gosta de trabalhar, seu Manoel? Gosto Gosto de trabalhar É de morrer trabalhando Como é que foi a infância do senhor? Como é que foi a infância do senhor? Foi difícil quando o senhor era menino? Então que eu era menino? Eu me criei trabalhando Graças a Deus Comecei a trabalhar com idade de 12 anos Que meus pais eram fraquinhos E meu pai não podia Dar de comer a tanto filho Então eu me criei pelo mundo Eram quantos filhos? 15 Eu me criei pelo mundo Ia na sua fazenda O senhor me dava de comer Eu comia Trabalhava pro senhor O senhor me dava uma roupinha De saco de farinha do reino Não era roupa Pano comprado em loja não Era saco de farinha do reino O senhor me disse que chegou a comer farinha Com rapadura Rapada Rapada Rapadura E botado Misturado com uma farinha E botava água E comia Bom, sempre que a gente encontra uma história como essa do seu Manel É incrível É incrível como eu vou falar aqui como primeira pessoa mesmo É o Matheus É o Matheus jornalista que se encontra muito com o Matheus Pessoa comum como você de casa E me chama muito a atenção A força A história E uma pessoa que mesmo com todos os desafios que a vida pode colocar Continua sorrindo Continua trabalhando E com 99 anos de idade Continua com virilidade E dá inveja Ah, eu com 25 Então Realmente é algo É algo É algo incrível Eu acho que É Eu ganho muito como pessoa Fazendo o programa Porque eu aprendo Aprendo a ser mais forte Eu aprendo a superar Eu vejo que Tem gente que Já enfrentou muita coisa nessa vida Mas continua aí Lutando Continua aí Firme E quando ele fala da esposa Da dona Maria Que faleceu há 6 anos Você vê no sentimento dele Um sentimento de saudade É um sertanejo que ensina Eu disse com ele e repito É um doutor da arte de viver Um sertanejo que tem muito a agregar Quantos filhos o senhor teve? Quatro E viveu com a esposa Quantos anos? Hum? Quantos anos o senhor viveu? 70 anos Graças a Deus Nós vivemos bem Até o dia que morreu Ainda hoje eu choro Porque sinto falta De minha velha Que se eu tivesse minha velha Eu não estava sozinho Todo dia o senhor está na roça? Todo dia eu estou na roça Não tem dia nem sábado nem domingo Para mim não tem dia santo Todo dia é dia de trabalhar? Todo dia E a vida toda foi assim? Graças a Deus O que é felicidade para o senhor? A felicidade é Deus me dar saúde E eu trabalhar É só Me dar o conforto Me dar a minha saúde Que Deus me dá Para mim não está bom demais Então felicidade para o senhor É ter saúde Um conforto E trabalho E trabalho Um abraço Foi muito bom conhecer o senhor Parabéns por essa força que o senhor tem Eu saí daqui hoje melhor do que eu cheguei Sair mais forte Sair com Um sentimento muito bom dentro de mim Pois é Aprendi com o senhor Aprendi muito com o senhor Costumo dizer que o senhor é um doutor da arte de viver Parabéns E parabéns Jesus que acompanha vamos seis E cobrir com o vosso manto Que a Virgem Maria Santíssima cobriu o filho dela Amém Amém Andar pelos caminhos do semiárido E encontrar gente com a força de seu Manuel Presentes que a vida nos resolve apresentar Exemplos simples de heróis anônimos Que vivem por esses recantos de Bahia Contando a história diária de uma gente que carrega no DNA A coragem A força E a fé Quanto mais a gente anda por esse Brasil Mais aumenta a nossa certeza de que o maior patrimônio do nosso país É a força do nosso povo Múltiplos Versáteis Carregando dentro de si um pouco dos muitos sentimentos plantados Em nossos muitos sorrisos espalhados por aí São Félix do Coribe Além de ter tudo isso Tem o privilégio de ser banhado pelo rio Corrente Dono de tantas paisagens únicas E que empresta tanta vida a essa natureza tão viva Mais um daqueles lugares do Brasil Que a gente mal vai embora E já deixa nossa mochila carregada de saudades Que a gente mal vai embora